Ela tá lá dentro do carro, não vá, não vá, não vá pro carro, não vá, não vá, sobe, desce o carro, é Júnior, cuidado, Júnior, gente, que desespero, a gente nunca viu isso, gente, levando loja, levou container, tá levando pessoas, gente, eu vou ver uma coisa horrível que a gente nunca tinha visto na vida. Fica aí, não vá, deixa, já foi, já foi. Na realidade parece que passou o carro, não tá aberto, olha aí, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Oi, vem aqui pra Parambra, tem que estar aqui. Oi, olha aí. Oi, olha aí. Tá legal, tem que ir com as coisas. É legal. É legal, amiga, tá legal. Gente, nunca fiz isso. Eu ia te melhorar! Meu Deus! Aplica no Vitória! Vitora! Senta-me! A púrrica caiu! Meu Deus! A púrrica caiu, Vitória! A seca caiu! Calma! Não encosta no meio! Tudo seca caiu! Eu te aposto ele! Eu te aposto em um caminho! Continuo em um caminho! Então eu te presto! Que conheço ele! O caminho! O que eu faço? É muito complicado! É muito complicado! É muito complicado! É muito importante! Olha só! Mas o do rio que é bem melhor Deixa eu começar a subir Como é? Olha pra isso Tá vindo pra cá o top Daí a porta de cara nem tem E aí lá Não vai não, cara Não vai não, cara Não vai não, cara Caralho, as panelas que abriu Pegou uma bola de logo Aqui abre as panelas Caralho, mano Traz um bote aí, filho Vem de caiaque, filho Vem de caiaque, filho Se inscreva no canal.